...tomou dele o G, bate escapar, põe velocidade, já vem o Foz, primeiro ataque G, costurou, bateu, pegou o goleiro Lucas, recebeu aqui o Marquinhos, fez o drible, Marquinhos queimou pro gol, ela foi pra fora, ele abriu, Saiu o Dudu pra cobrança, entrou agora, deixou para o Pedro, o Pedro veio, o Pedro rolou de lado, no chute pro gol, pegou o Lucas, fundo bola, cruzamento de primeira pro gol, gol, do Foz, Tá bom um pouco mais rápido, então terminou o jogo ficando um pouco amarrado, boa finta, vem Marquinhos, bateu o peito, nosso Fabinho tá ligado com a gente aqui, vem o Moarama, tentando o empate, o chute, ela toca a trave, jogada... Obrigado ali, o bom goleiro também tem que ter sorte Vem de novo o Moarama, o chute em cima da linha, salvo o time do Foz Costurou, recebeu, puxou, limpou, bateu o golaço Gol, 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 do Foz Léo Evangelista vai ali abraçar a família, vibra na arquibancada, ele foi comemorar com a galera Vai saindo, conduziu, já tá na quadra, bateu, quadra de ataque, ela caiu, quem sabe mais um, vem o Foz na finta pra fazer, Dudu, gol, do Foz, Dudu vai receber o carinho da galera Tubarão, é um jogaço de futsal Transmissão da LNF TV, olha o Foz chegando Gol Do Foz É de Pedro para a equipe de Cataratas Fazendo o quarto gol Vai virando, perdido por 10, né? Vai tentar jogar aí com o goleiro linha Cruzamento de escolta, o Moarama, o gol Gol Batista Na hora de tentar fazer a equipe voltar pro jogo, hein? 4 a 1, girando o bolo O Moarama vem, o Chita pediu apoio, tocou, tabela é boa Desarme, tá sem goleiro Gol Não, ele deu Gol Do Foz Raul Do outro lado da quadra O Atro demorou um pouquinho, olhou, apontou pro meio, gol Giovani trabalha com o Chita Caio Roleiro linha Inverte a jogada Batista, arremate Peixe pegou 22 contra 21 Olha essa jogada por dentro Chute pro gol Gol Mais um Gol Do Foz Che Ele vibra muito, ele faz o sexto gol De longe, né? É o risco do goleiro linha Você vai ver o passe errado Olha aí, ele aproveita Bate, não tem ninguém lá Não tem ninguém lá